Bom, hoje eu queria falar sobre um conceito que eu comecei a desenvolver porque eu comecei a ter uma prática e a gente vai fazendo determinadas coisas intuitivas e depois vai se perguntando o que é que a gente está fazendo. Então, todo o modelo que a gente aprende da academia, você vai fazer mestrado, doutorado, você está dentro da estrutura de uma determinada escola, quando você vai fazer, por exemplo, um artigo, ou você vai escrever uma tese, etc, etc, o modelo que as pessoas sugerem é o seguinte, você vai ler tudo sobre aquele assunto, vai fazer uma pesquisa bibliográfica, vai se informar do estado da arte, daquela situação específica e depois você vai pensar sobre o que você, teoricamente, vai acrescentar ali e o que você pode modificar. Uma coisa que... Então eu vou chamar... É... Isso de um... É um método, né? Esse método é um método que a gente vai... Eu precisaria de um nome bom para isso, tipo... Completismo, né? Porque a pessoa vai completar algo, né? Ainda não achei, mas vamos dizer que seja completismo. Versão beta 1.0. E aí, o que acontece? Eu comecei a ver que eu estava fazendo uma coisa diferente disso, com o blog. E aí é uma coisa de temperamento, e tem alguns... Alguns... William James, por exemplo, ele fala um pouco sobre isso, né? As pessoas... Você tem que ver as pessoas também pelo temperamento das pessoas. Então eu não posso dizer que isso aí é um... Eu estou defendendo isso como se fosse um método e tal, mas aí é alguma coisa que a gente pode desenvolver mais. Então tem um temperamento que eu gosto, né? Eu gosto de pegar um problema e gosto de desenvolver esse problema com a minha cabeça. Eu gosto de pensar sobre aquele problema como se ninguém nunca tivesse escrito sobre aquele problema. E eu vou dar o nome para o mesmo. Então eu faço isso também, os exercícios que às vezes dou em sala de aula. Por exemplo, eu faço uma discussão em sala de aula sobre... O que é ética, por exemplo? O que é realidade? E eu boto os alunos durante um período para eles discutirem. Um sozinho, depois com dois, com quatro, com oito. E a gente faz uma discussão sobre isso. Porque eu acho que a gente perdeu um pouco a prática de exercitar a musculatura cerebral. De exercitar o pensamento. Então é muito... Eu acho que é importante essa prática de você pegar um problema e tentar ver como é que você resolveria aquele problema. Então, eu agora estou discutindo, por exemplo, ciência pura e aplicada. Vou dar um exemplo assim, bem concreto, em relação a isso. Porque eu comecei a entrar na discussão sobre problemologia e sofrimentologia. que eu imaginei que a ciência deveria trabalhar em cima de problemas e quando a gente fosse trabalhar em cima de problemas, a gente teria que reduzir o risco dos problemas. Desculpe, o sofrimento dos problemas causados. Então, a ciência deveria trabalhar em cima da problemologia. Mas aí depois eu comecei a ver que tem determinados problemas ou determinados fenômenos ou assuntos, se você quiser, que a ciência trabalha e que não cria sofrimento. E que aquilo ali era um angústia do conhecimento, angústia da curiosidade. E aí um exemplo que eu gosto muito, que é muito claro, são os buracos negros no espaço. Então, o cara está ali, o buraco negro não está criando sofrimento para ninguém. Eles estão lá no espaço. Então, quando o cara começa a estudar buraco negro, não entra na problemologia e não entra na sofrimentologia. Aí eu falei, opa, então eu tenho que... Quer dizer, então tudo... A ciência não pode ser vista apenas como problemas. E aí eu comecei a dizer que existia o problema da curiosidade, que era uma angústia. E aí tem todo um lado do que eu vou chamar aí, se a gente quiser usar o termo geral, de ciência pura. Ciência pura ou ciência dos assuntos, ou ciência da curiosidade, é aquela que você apenas observa. E depois, a ciência dos problemas aplicada aplicada é aquela que você vai interferir na realidade. O estudo dos golfinhos, por exemplo, é uma ciência que a gente pode chamar de ciência pura, porque ela não vai propor nenhuma mudança, porque ela só vai observar. Se por acaso tiver necessidade de intervir, por algum motivo, naquele ambiente, no habitat dos golfinhos, então naquele momento você sai da ciência pura e cai para a aplicada. Obviamente que tem coisas da ciência pura que em determinados momentos você pode colocar na ciência aplicada, mas não necessariamente. Não necessariamente. E a ciência aplicada não passa pela pura. Porque as pessoas falam, ah, não, a ciência pura, depois não passa pela pura. Não. Você pode ter uma ciência pura e pura, porque acabou. O estudo dos buracos negros são estudos dos buracos negros. Estudos dos ventos, dos tornados, etc, etc. Você não vai mexer. Não consegue. É uma coisa que está acima da nossa capacidade. Elas podem ser orientadoras, mas à frente de alertas, etc, etc. Coisas desse tipo. Mas, de qualquer forma, não é uma coisa. Bom, isso é uma discussão para um outro áudio, mas o que eu quero falar não é sobre isso. Quero falar que, quando eu resolvi estudar esse assunto, por uma necessidade, porque um dos desdobramentos dos meus estudos é a escola 3.0 e ciência 3.0, e aí você... E uma ferramenta que eu uso, e a ferramenta de pensamento que você usa, é a ciência, é a capacidade de criar, de conhecimento. Então você para para pensar. Não existe, eu já fiz vídeo sobre isso, não existe um marceneiro que não seja especialista nas ferramentas de fazer mesa. Se o cara disser assim, ah, eu sou um marceneiro, o cara necessariamente vai ser um especialista das ferramentas de fazer marcenaria. Porque a marcenaria se faz em torno de ferramentas, métodos, perfis, capacidade de trabalhar na madeira. mais um terço ali do esforço dele, ou até mais, vai ser de ter as ferramentas, de comprar as ferramentas, de cuidar das ferramentas, de guardar as ferramentas, de trocar as ferramentas, de saber usar quais ferramentas, uso em quais situações. Estudo é marcenaria. E a mesma coisa, quando você se propõe a ter, a estudar, conceitos, teoria, filosofia, a tua ferramenta principal, é a ciência. Então você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que saber como é que é, quais são as possibilidades, quais são os limites, o que você pode fazer, o que você não pode, em que momento você vai usar. O tempo todo eu estou usando isso. Então o que acontece? Eu estou dando esse exemplo para dizer que, falando do autonomismo, então eu comecei a pensar esse problema como se nunca ninguém tivesse pensado no mundo. Entendeu? Ah, ninguém pensou sobre esse problema no mundo. Eu vou pensar sozinho aqui. Aí comecei a pensar. comecei a escrever, comecei a chegar a determinadas conclusões. E fui desenvolvendo isso. Fui escrevendo, fui chegando a determinadas conclusões e tal, até que de repente comecei a sentir necessidade de dar uma olhada como é que as pessoas estavam desenvolvendo isso. E aí, a partir daí, eu comecei a ver, quando eu fui chegar naquilo que as pessoas tinham escrito, eu já não era mais, eu não tinha mais uma visão bobinha. Eu era um cara que tinha gastado um tempo para pensar nas nuances do problema. Eu tinha feito uma musculação mental, eu tinha refletido sobre o assunto, eu tinha aí alguns princípios, e aí eu vi que coisas batiam, que essa coisa, por exemplo, eu fui renegando esse estado de ciência pura e aplicada, até porque eu acho, eu não gosto do conome pura, porque eu acho que é uma coisa que não faz sentido. A ciência não aplicada é ciência aplicada, eu acho mais interessante. E a gente, muita gente acha que fazer filosofia de um determinado problema não é aplicado, não é. É uma coisa que vai se aplicar mais na frente. Então eu fui muito fundo. Então quando eu volto para observar as coisas que estão ditas e escritas, eu entro como um parceiro. Entendeu? E aí, beleza, hein? Boa tarde. Boa tarde. Ganhou ontem, o cara está todo satisfeito. Bom, então, essa ciência aplicada, essa discussão sobre o autonomismo, é uma discussão que eu acho que falta. e falta bastante na maneira da gente pensar e na maneira da gente repassar conhecimento. Porque as pessoas, eu fui fazer uma coisa que me impressionou muito, teve um encontro em São Paulo sobre cibercultura e eu fui lá, era um encontro de professores, de alunos, de novos pesquisadores e tudo. E eu fui lá, assim, tipo, para... Eu não fui lá para fazer palestra, nada, eu fui lá, assim, para conhecer, fui observar. Fui lá, eram dois dias, eu sentei lá para ver o que estava rolando. Foi daquelas vezes, assim, que você entra numa de, assim, de, sei lá, de ver o que está rolando. E aí, cara, me impressionou muito. Porque todas as apresentações dos jovens pesquisadores, em nenhum momento a pessoa dizia o que ela pensava sobre aquele problema. Ela só, ela chegava e dizia assim, olha, eu estou aqui, parti de fulano, parti de ciclano, parti de beltrano, e a partir disso, e por que isso. E nunca chegava a conclusão nenhuma. Primeiro que, quando você vai falar de ciências sociais, ciências sociais, necessariamente, você está falando de ciência aplicada, todas as ciências sociais. Não existe uma ciência social que não seja aplicada. Porque não adianta você ficar discutindo problemas humanos que não tenham uma aplicação para resolver sofrimento. Isso foi uma descoberta. Então, ali você tinha uma porção de gente falando coisas como se fosse trabalhar isso com ciência pura, e nenhuma autoria, baixíssima autoria. o que acontece? Ninguém conseguia ter uma voz própria. Todo mundo estava empenhado em dizer qual era a voz que estava seguindo. Tudo bem. Eu, por exemplo, digo que eu sigo a escola de Toronto. Isso não é o problema, porque eu acho que realmente você vai caminhar para escolher determinadas escolas, determinadas linhas de pensadores. Alguns pensadores vão ser... você vai considerar que faz mais sentido e você vai usar isso. Mas você tem uma voz própria. Você tem algo que você diz olha, esses caras estão dizendo isso, mas eu acrescentaria aquilo ou eu não concordo com isso ou tal. E aí as pessoas acham que isso... Se você entrar numa aqui no Brasil, as pessoas vão colocar isso como se fosse uma arrogância. Aqui você vai trabalhar um pouco nessa linha. você aqui tem essa... Eu já escrevi no blog essa humildade tóxica em que você vai desestimular a ousadia. Você vai desestimular que a pessoa faça coisas que tenha um tipo de... de questionamento. E a pessoa não tem voz. Então você tem um dependismo ou um completismo, mas você não tem um autonomismo. a pessoa não é estimulada a pensar pela própria cabeça. E aí o que acontece? A gente repete. A gente fica sem a capacidade de pensar de maneira mais profunda nos problemas para trazer uma visão nova, criar um troço novo. Inventar uma nova possibilidade que não está colocada hoje. Você pode trabalhar um pouco nessa direção. Então é... o que eu queria falar é isso. Eu sinto que a gente teria que pensar um pouco sobre essa incapacidade que a gente tem de criar um distanciamento e criar um período em que a pessoa pensa pela própria cabeça. pensa, olha só, o cara chega lá, olha, eu estou querendo estudar, está o problema aqui, está beleza. Então faz aí, faz aí um texto, um negócio, não lê ninguém. Faz um texto aí, o que você acha que tem um problema, como é que você resolveria esse problema, por que esse problema é importante, por que não é. Não lê ninguém, não se baseia em ninguém. Pensa com a sua própria cabeça. O cara vê o estágio que está a percepção dele. Isso é uma coisa fundamental. Quando a gente começa a falar de autonomismo, a gente vai criar uma coisa que é fundamental. Porque o que acontece? Quando você entra nesse completismo, esse dependismo, o que acontece? Você não consegue perceber a tua evolução intelectual. você não tem o que a gente trabalhou no clube e eu trabalho nas minhas aulas, a percepção da percepção. Você não observa, você não faz da sua percepção uma ferramenta de análise, um objeto de análise, melhor. Então o que você diz? Bom, então olha só, em relação a esse problema, eu parti de tal ponto. Então você começa a jornada assim, eu parti de tal ponto. Então, por exemplo, nessa coisa da ciência pura e aplicada, eu pensei, pensei, pensei e parti da, dividi em ciência da curiosidade e ciência da sobrevivência. Cheguei a essa conclusão. Aí eu parti desse ponto. Falei, esse aqui é o ponto que eu vou partir. E aí eu vou começar a dialogar com as pessoas, vou apresentar essa ideia para as pessoas, vou botar isso no blog, vou botar isso no Facebook. As pessoas vão começar a questionar. E a partir daí, com esse diálogo, e eu começando a pegar autores que discutiram isso, que normalmente as pessoas vão começar a mandar e você começa a pesquisar também, você vai começando a ver que tem gente que fala assim, não, eu estive vendo, por exemplo, tinham três ou quatro definições mais fáceis na internet, tinham duas ou três que eu logo de cara vi que não fazia sentido. O cara dizia que quem definia o que é a ciência pura e o que é a ciência aplicada é o pesquisador. Obviamente que todo pesquisador vai querer fazer ciência pura, porque não tem métrica, não precisa cobrar nada para ninguém, não tem que se comprometer com o dano. Então a ciência pura pode ser um escapismo. E aí o cara dizia, não, o pesquisador que define, não é o pesquisador. Se o cara está recebendo dinheiro, para fazer uma pesquisa e a pesquisa dele é um problema que gera sofrimento, ele tem um compromisso social de fazer sofrimento. Não é uma pesquisa pura. Ah, mas o cara está fazendo, o cara está fazendo filosofia, está fazendo discussão filosófica sobre o problema. Tudo bem, a visão filosófica dele vai bater na teoria, a teoria vai bater na metodologia, a metodologia vai bater no operacional, o operacional vai gerar produto e serviço. então o cara tem que fazer um alinhamento. Então não tem como escapar. Então você vai vendo que ali você começa a ganhar uma autonomia, uma aldia. E quando você vai discutir, você vai dizer, olha, eu estou pensando desse jeito. Aí que está a diferença. Quando você trabalha com autonomismo, e aí que vem o risco do processo, o cara vai dizer assim, ah, eu estou trabalhando com autonomismo. Aí eu vou chegar aqui a minha conclusão e pronto, essa conclusão está fechada, essa aqui. Aí você não lê mais ninguém. Aí, malandro, aí realmente é uma coisa que não vai fazer mais o menor sentido. Porque se você entra nessa discussão, você está trabalhando com conhecimento líquido. O que é o conhecimento líquido? Você tem versões da tua percepção. Então quando você diz, olha, eu cheguei a esse tipo de resultado, o resultado é provisório. Então você está disposto a ouvir as outras coisas para ver se aquilo ali continua fazendo sentido. Se tem uma explicação melhor que a sua. Mas você está comparando algo que você está recebendo com algo que você tem dentro de você. E você vai fazer a ponte ou não vai fazer a ponte? Isso vai ser um exercício de pensamento, de reflexão. E não de repetição, de dependência, de completismo. Então eu acho que quando a gente começa a querer, o desafio que a gente tem hoje, que é um desafio de sair do mundo de uma taxa de conservação muito alta para uma taxa de inovação muito alta, o grande salto que a gente tem que fazer é aumentar a taxa de autonomia das pessoas em relação ao pensamento. E isso é fundamental quando a gente fala de autonomismo. Essas duas coisas. Primeiro, o cara tem um tempo para formular suas próprias ideias. Espera aí, esse problema aqui, como é que eu penso sobre esse problema? Ah, então assim, assim, assim. Beleza. Então isso aqui é a minha versão 1.0. Aí o cara vai lá, ouve o cara, opa, isso aqui mudou muito o que eu estou pensando. Aí eu vou fazer a versão 2.0. Registra. Aí daqui a pouco vem o outro e fala assim, não, 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 olha só, eu acrescentaria isso aqui. Opa, a versão 3.0. Aí tu vai lá e muda. Então você vai criando um pensamento, um conhecimento sobre determinado assunto que você vai percebendo a evolução dele e você vai gerenciando essa evolução e você vai vendo aonde se encaixa aquilo. E aí você começa a pensar com a sua própria cabeça. E aí você não vai ser um cara que vai entrar na marionete porque você vai dizer assim, não, isso aqui eu já pensei. Aí você vai, por exemplo, quando você pega alguém, você vai começar a discutir um determinado assunto, você se aprofunda naquele assunto. aí você vê que alguém traz alguma coisa de interessante e tal, você vê que o cara ele tem um autonomismo, ele não repete porque normalmente a maior parte das pessoas eles estão no completismo. A maior parte das pessoas pegam o que está aí colocado como defor, o cara lê aquilo, decora aquilo, sabe daquilo e repete. Então ele é um repetidor das coisas que estão aí estabelecidas, não está criando nada. Então o cara vai colocar e você logo quando você já está com esse autonomismo você vê se o cara é um cara que pensou sobre aquele assunto com as suas próprias ideias ou não pensou. A gente estava pensando nessa coisa de política aí, eu estava vendo um debate do Pondé com o Marcos Nobre sobre esquerda e direita e está lá o Pondé colocando questões que ele pensou em cima de coisas novas, no caso lá falando da direita. e o Marcos Nobre também chegou lá com ideias diferentes da esquerda. Ele tinha pensado sobre determinados assuntos, ele não vinha com aquele manual defor. Eu falei, opa, bacana, me interessou os dois casos, entendeu? Porque eu vi que ali tinha horas de reflexão e resultados criativos, autônomos de pensamento. e o que a gente precisa hoje, e aí eu falo isso também em relação a colunas de jornal, por exemplo, o que a gente precisa hoje é de pessoas que não é que as pessoas que repetem o que todo mundo já disse, são pessoas que conseguem ser autônomas e têm ideias originais, ideias diferentes que aquilo estimula você a pensar. Você fala, opa, eu não tinha pensado nisso. E aí você começa a entrar num processo de reflexão. quando você já conhece a coisa, você fala, é, beleza, isso mesmo e tal, que não te provoca nada. E eu acho que a gente está vivendo essa crise. A gente tem uma taxa de autonomismo ou de autonomia muito baixa. A gente não tem, não consegue pensar com a própria cabeça. Eu vejo isso nos meus alunos. Cada um pensa. Então, por exemplo, quando eu faço um exercício lá, por exemplo, sobre o que é a realidade, o que é a tecnologia, eu deixo lá os caras 15, 20, meia hora, 40 minutos, eles discutindo. Eles chegam a determinadas conclusões, eles vão começando a quebrar a cabeça, porque eles nunca pararam para pensar naquilo. Eles não têm uma opinião própria. Aí o grupo forma uma opinião. Então, eles, quando a gente começa a discutir, eu não vou discutir em cima de um cara que vai chegar e apresentar. Eu vou pegar as ideias que eles colocaram e vou discutir a partir das ideias deles. E aí eu vou problematizar o que eles falaram a partir do meu tempo de reflexão sobre aquele assunto. E aí a gente começa a virar parceiro na discussão e começa a horizontalizar e não verticalizar, porque senão eu chego lá, olha, tecnologia, a nota é, é, três pontinhos. É isso, 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 isso. E aí pronto, eu venho com a definição e aí eu não gosto, inclusive nem falo que a minha definição é beta, porque se eu estou trabalhando com a percepção da percepção, eu estou dizendo que eu estou num processo e que essa é a versão beta, X, Y, Z dessa discussão ao longo do tempo, que ela vai até, inclusive, se modificando a partir do diálogo e a partir até para facilitar a clareza em determinada reunião, em determinado lugar eu posso usar alguns conceitos de tecnologia e outros eu posso usar outro, desde que eu não tenha, não mude, a base da definição mas que de repente uma pessoa chega para mim como eu já falei as tecnologias cognitivas aí o cara fala as tecnologias cognitivas aí eu falo é aí a pessoa o que é cognitivo, professor? Aí você vê que a pessoa não sabe o que é cognitivo então eu vou falar tecnologias do cérebro aí você passa a usar tecnologias do cérebro para facilitar não tem problema nenhum você não está fazendo mal a ninguém mas para você poder chegar nas pessoas o objetivo é criar pontos, canais para você poder se comunicar com as pessoas então o que eu estou falando tudo isso é o autonomismo é uma coisa fundamental e hoje nas escolas principalmente nas universidades e principalmente nos mestrados e doutorados as pessoas não são estimuladas a ter o autonomismo que quando a pessoa chega lá com a sua voz própria a primeira coisa que a pessoa fala é isso não, não, não você tem que ler muito sobre isso você não pode sair falando isso e não sei o que papá e o processo deveria ser o contrário o cara tem que ter a voz própria o cara tem que dizer o que ele pensa sobre aquele assunto como é que ele resolveria aquele problema como é que ele vê aquele problema e a partir disso ele vai começar o trabalho dele e ele vai atualizar isso então quando ele chegar lá num encontro como esse que eu tive em São Paulo ele vai dizer assim olha minha pesquisa foi o seguinte eu parti de tal coisa estava muito bobinho cheguei a essa conclusão aqui evoluí pra isso tal autor aqui me ajudou nisso tal autor me ajudou naquilo e eu cheguei hoje nesse momento eu chego na conclusão que a gente tem que pensar nesse problema dessa maneira aqui que é uma forma melhor de pensar e se a gente for agir tem que agir dessa maneira aqui seria na minha opinião uma forma melhor de agir então ele está colocando ali uma autoria ele está contribuindo com alguma coisa para a sociedade e ele está se colocando a cara dele a tapa disponível para poder dizer alguém vai dizer pô mas você isso aí fulano disse mas também disse aquilo e tal opa beleza porque o cara tem uma outra coisa que é importante nesse processo você consegue nesse caminho do autonomismo você consegue chegar às conclusões nas relações que você estabeleceu sejam pessoais sejam através de livros e textos então às vezes você não não chegou a determinada conclusão porque você não teve acesso a determinado tipo de livro aí o cara vai dizer ah mas o cara não pode falar isso porque está faltando fulano não peraí tem uma coisa que é interessante que eu já percebi é que você tem uma rede em que você presta você tem uma rede que você presta um tipo de serviço entre aspas em que você se guia e que você às vezes apoia né o cara está fazendo lá um um mestrado não sei aonde e aí ele vai lá para para a escola que ele está estudando lá dando aula e aí ele vai falar coisas para aquelas pessoas então ele vai ser um enradiador de determinadas ideias para aquelas pessoas que ele está dando ideia então aquilo ali já serve de upgrade para aquelas outras pessoas então são redes que vão sendo redes de conhecimento que vão sendo construídas e que a pessoa vai aumentando né o nível de problematização daquela rede se aquela rede for oxigenada por novas ideias toda a rede vai ser oxigenada por novas ideias e o cara não pode ficar também achando que vai chegar o momento que é o que a gente faz hoje um pouco na escola e é depois de um determinado momento que você tem determinado título pronto aí você chegou em determinada situação e agora você pode falar à vontade porque você então consegue dizer que você pegou tudo você não vai pegar tudo aparentemente pegou tudo mas não pegou então você cria uma falsa conclusão ou um falso estágio eu tenho muita coisa para conversar é uma etapa dentro dessa discussão mas eu acho que eu estou conseguindo hoje dar um nome uma sensação que eu tinha já há bastante tempo que é essa coisa do autonomismo que eu tenho praticado né eu tenho feito isso é uma coisa que não faz parte do dia a dia é uma coisa que as pessoas não usam porque as pessoas acham que você tem que saber de tudo para poder depois falar e na verdade eu acho que não você tem que você tem que ter uma visão e falar essa visão que você tem e na interação você ir melhorando essa visão e isso vai fazendo com que você deixe de ser um seguidor e passa a ser um criador que você possa ajudar as pessoas que você possa ajudar com novas ideias só assim que eu acho que você vai conseguir inclusive fazer inovações muito maiores do que as inovações incrementais porque você pode no conceito desse chegar a uma determinada conclusão aí quando você vai chegar e ver o que o pessoal chegou você fala opa está aqui eu estou falando uma coisa nova que as pessoas não tinham pensado ainda então é novas cabeças com novas ideias chegando e podendo pensar como se fosse do zero bom é isso que as pessoas que as pessoas em morri que as pessoas que as pessoas estão fazendo é muito fácil e muito mais